Vamos observar aqui os resultados do grupo SBF, referentes a 30.06.2024, 2T24, começando aqui pela base anual 2T23. Para o 2T24, a receita subiu 7,6% de 1.593.000 para 1.713.000. Resultado bruto subiu 12,6%, lucro operacional avançou aqui 158% e saiu de um prejuízo de menos R$ 33.675,00 para um lucro de R$ 229.000,00. Margem bruta subiu 2,20 pp de 47,55% para 49,76%. Margem operacional cresceu 4,3 pp e a margem líquida passou de menos 2,11% para 13,36%. Tudo certo por aqui. Ganho de receita, lucro, margens aqui, variações positivas. Do 1T24 para 2T24, a receita subiu 14,6% de 1.495.000 para 1.713.000. Aqui, base sequencial trimestral, ganho de R$ 218.718,00. Resultado bruto cresceu 16,8%, lucro operacional reduziu 2,4% e o lucro do período subiu de R$ 38.000,00 para R$ 229.000,00. Evolução aqui de R$ 190.977,00 ou 501,9%. Margem bruta cresceu um pouquinho, 0,92 pp. Margem operacional reduziu 1,29 pp e a margem líquida cresceu 10,82 pp. Tudo certo por aqui também. Ganho de receita e lucro maior também, apesar da redução aqui do lucro operacional. Vamos ver alguns detalhes aqui. Na DRE resumida do 2T23 para o 2T24, a receita subiu 7,6% e os custos aumentaram 3,1%. De menos R$ 835.544,00 para menos R$ 861.721,00. Com isso, o lucro bruto subiu 12,6%. Com as despesas receitas operacionais, saldo negativo de despesas, elas aumentaram 2,5%. Fechou o lucro operacional, 158%, maior de R$ 48.970,00 para R$ 126.331,00. Observando aqui, um aumento na receita de R$ 120.792,00. Com o resultado financeiro líquido, despesas financeiras 2T23, menos R$ 83.195,00 para receitas financeiras aqui. Muito importante, 2T24, R$ 123.289,00. Fechou o resultado antes dos tributos sobre o lucro, de menos R$ 34.224,00 para R$ 249.620,00. Teve um operacional melhor aqui e foi ajudado aqui por um resultado financeiro líquido positivo, receitas financeiras. Com o imposto de renda e contribuição social, fechou 2T23,00 com prejuízo de menos R$ 32.581,00 para um lucro de R$ 228.917,00. E atribuído aos sócios de menos R$ 33.675,00 para R$ 229.000,00. Vamos ver aqui alguns indicadores para ver se as ações estão com valor interessante em relação aos números. Lucro por ação últimos 12 meses R$ 1,92,00. Valor da ação utilizado para os cálculos R$ 16,78,00. E o PL está bom aqui, 8,74, um PL abaixo de 10. Entre 5 e 10 aí, um PL, ok, interessante. Não está caro, na minha opinião, com base no PL, desde que a empresa continue surpreendendo e trazendo bons resultados. PSR também está ok aqui, abaixo de 1. Valor da ação em relação às receitas, PVP 1,42. Ok, estamos pagando aqui R$ 16,78,00 por uma ação que vale R$ 11,82,00, de acordo com o valor patrimonial por ação. Estamos pagando 42% a mais, múltiplo aqui, PVP 1,42, tudo certo por aqui. Então, precisa aí continuar entregando bons resultados, né, para manter aí os indicadores nesses níveis. E olha aí na economia do Brasil, né, os juros aí aumentando novamente, isso não é muito bom aí para o segmento, hein. Retorno sobre o patrimônio líquido, 16,3%, um retorno ok, acima de 15%. Patrimônio líquido aqui, ó, do 1T24 para 2T24, variação positiva de R$ 275,724,00, capital social realizado, bem como o número de ações aqui também, uma leve alteração. Valor de mercado, R$ 4,090,00, com dividendos aqui, 1%, últimos 12 meses. Observando aqui, alavancagem, considerando uma dívida líquida de R$ 2,364,00, com resultado operacional, últimos 12 meses, R$ 630,728,00, está em 3,7 vezes aqui, ok, não está baixo, na minha opinião, porém não está tão elevado, mas aqui eu observaria com um pouco mais de atenção, ainda mais com os juros agora subindo novamente. E pelo patrimônio líquido está em 82,1%, observando o dívida líquida de R$ 2,364,00, com o patrimônio líquido de R$ 2,880,00. Aqui também eu observaria aí, 82,1%, aí está quase lá nos 100%, falta bastante ainda, teoricamente, né, para os 100%, mas está mais próximo aí dos 100% do que dos 50%. Vamos ver aqui, então, o gráfico no comecinho de 2024, lá no dia 2 de janeiro aqui, ó, abrindo em R$ 11,72,73, e o ano está bom para ela, né, está legal, dividendos aqui, e aqui a partir do mês 7, ela deu um salto aí, e agora está aqui em correção, né, mas aí, olhando aqui um pouco mais além, né, teve esse movimento bem insano aqui, ó, em 2020, que não fez o menor sentido, vamos chegar lá nos próximos números, mas apenas para aguardar aí por enquanto, ó, 2019 aí, 2020, né, então foi bem complicado. Observando aqui o crescimento atual e observando aqui onde ela estava antes da pandemia, que não foi exatamente a pandemia aí, né, ela causou sim a ação aí a cair, tombar aí com muitas ações, porém a questão aí dos números que sempre devem ser observados, eles também aí tiveram uma certa contribuição, né, com um rally desse aqui, ó, você sai lá dos R$ 12,00 para os R$ 50,00, sempre tomar cuidado, né, sempre manter o olho nos números e nos indicadores, por isso estamos vendo aqui os indicadores, PL, PSR, PL principalmente aqui, ok, eu acho muitíssimo importante observar o PL, aqui o PSR, ok, mas o PL para mim é o mais importante de todos aí. É o primeiro indicador de bolha, né, ganância aí, expectativa dos investidores, para evitar as situações como essa aqui, né. Vamos ver mais alguns números aqui então, do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 8,2% de 1B472.000 para 1B593.000, e o lucro aqui de 1.801 para um prejuízo de menos 33.675. Aqui no 3T23, a receita subiu 12,6% para 1B793.000 com lucro de 74.000. Aqui no 4T23, a receita subiu 18,8%, muito bom, para 2B130.000, e o lucro aqui de 126.954.000. Aqui no 1T24, a receita recuou 29,8%, sazonalidade, né, 4T costuma realmente ser mais forte, e o lucro aqui reduziu 70% para 38.000. E aqui já observamos 1T24 para 2T24.000. Vamos ver aqui, semestres, estamos com o primeiro semestre fechado de 2024, observamos que do 2S2023 para 1S2024, a receita caiu 18,2% de 3B923.000 para 3B209.000. Novamente aí a questão de sazonalidade, né, com o 4T aqui no 2S. E o lucro de 201.000 para 267.000, um ganho de 32,9% e um aumento de margem aí, consequência, né, menor receita, maior lucro, margem aqui de 5,1% para 8,3%. Observando semestres iguais do 1S2023 para 1S2024, a receita passou de 3B065.000 para 3B209.000. E o prejuízo de menos 31.874 para 267.000. Aqui o gráfico aí, a gente vê a sazonalidade aí natural, né. Vamos ver aqui os últimos 12 meses, então, observando aqui, ó, os últimos 12 meses, ou os últimos dois semestres, ou últimos quatro trimestres, contra o ano completo aqui, 2023, ok? A receita subiu 2,1% de 6.988.000 para 7.132.000. E o lucro subiu bastante aqui, hein, de 169.144 para 468.000. Margem aqui 2,4 para 6,6%. Tá bonitinho aí o gráfico aqui da receita e o lucro aí subindo também. Em relação ao gráfico que eu mencionei aí 2020, que não fez muito sentido, nós observamos aqui através dos números o seguinte, ó, aqui em 2020 estava com receita de 2.388.000. Aqui em 2024 aqui, com os últimos 12 meses, está em 7.132.000, hein? Então, de 2.2.3 para 7.1. Estava com prejuízo aqui, menos 131.925 para um lucro aqui agora, 468.000. Então, só observando aí a receita de 2 bi, 2.3 para 7.1. Ok, a receita cresceu bastante aqui em 2021, tudo certo, mas aqui já estávamos na pandemia. Então, a gente observa aí esse movimento aí bem insano, começando em 2019, hein? 2019, lá para 2020, né? E aí começou a pandemia. Então, antes da pandemia aí, foi um crescimento realmente, que a gente ia olhar aqui pelos números, vendo pelos números aqui em 2020. Então, né? A gente tem que sempre ver os indicadores aí, né? Para evitar aí entrar em bolhas e ficar preso lá no topo, né? É uma empresa ótima. Como empresa aí, costumo ser cliente da empresa. Tudo certo, gosto da empresa, mas aqui é investimento, né? Independente de sentimentos, a gente tem que ver os números, como é que estão se comportando. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.